O carnaval começa amanhã e a equipe da TV Pampa traz agora pra você dicas sobre maquiagem pra você fazer bonito na folia. Confere só. São quatro dias de festa em todo o Brasil. Bailes e carnaval de rua são tradição em muitas regiões do país. Em Porto Alegre, a festa acontece na Cidade Baixa. O carnaval chegou e ninguém quer ficar de fora da festa. Quando o assunto é maquiagem, muita cor e brilho são sempre tendências. E pra te ajudar a produzir uma make que faça jus à festa, a gente veio até um salão de beleza pra buscar todas as dicas dos makes que vão estar em alta neste ano e que você pode fazer em casa. A Daisy, que é maquiadora há 10 anos, garante que a tendência do carnaval 2017 é o estilo sereia. A modelo Yasmin Brunet, por exemplo, já aderiu ao sereísmo muito antes de virar moda. Pra essa maquiagem, a diferença começa já na preparação da pele. Eu tô fazendo uma primeira camada, assim, da pele que ajuda depois a fazer a outra parte da pele. Eu vou fazer umas escamas, então fazendo essa primeira preparação vai te dar uma base e vai te ajudar a tu esfumar. Mas não precisa se preocupar, porque apesar de parecer complexa, a maquiagem é bem simples de ser feita. Pra começar, uma meia arrastão ajuda no processo. Não entendeu o que uma meia faz no meio da maquiagem, né? A Daisy explica. É só pegar uma meia arrastão, enfiar na cabeça, cortar a parte da perna, enfiar na cabeça. E aí a pessoa com uma sombra, um pincelzinho, vai esfumando as partes que ela quer. Por exemplo, se quer fazer na testa, quer fazer dos ladinhos. Além da meia, sombras coloridas, batom, glitter e lantejolas compõem a maquiagem. O importante é ter muito brilho pro resultado final ficar assim. Pra quem prefere algo mais leve e menos trabalhoso, também tem opção. Assim como o look sereia, a dica ainda é apostar nas cores e brilho. Mas o destaque agora é para os olhos. Fazer uma máscara, como se usassem essas máscaras de carnaval. Eu tô fazendo algo assim que sugira uma máscara no olho dela. Tô fazendo a boca mais nude pra focar mesmo nos olhos. Como já foi dito, né? Dá a ideia de uma máscara nos olhos e a boca bem apagadinha. Com a maquiagem pronta, é só escolher a festa e cair na folia.